Música Os alimentos que mais causam dor de barriga são aqueles consumidos cruz, mal passados ou mal lavados, pois podem estar cheios de micro-organismos que inflamam o intestino, provocando sintomas como vômitos, diarreias e dores abdominais. Música Além disso, é importante lembrar que crianças e mulheres grávidas, são mais propensas a terem infecções intestinais, e apresentarem sintomas mais graves, pois têm um sistema imunológico mais fraco, e por isso não devem comer esse tipo de alimentos. Música Veja a seguir os 10 alimentos, que mais causam esse tipo de problema. Os ovos crus ou mal passados podem conter a bactéria salmonella, que provocam sintomas graves de infecção intestinal como febre, dor de barriga, diarreia intensa, vômitos sanguíneas vezes e dor de cabeça. Música Para prevenir esses problemas, deve-se sempre consumir ovos bem passados, e evitar o uso de cremes e molhos com ovos crus, especialmente as crianças, pois são mais sensíveis às diarreias fortes, e aos vômitos. Música Veja os sintomas da salmonelose aqui. As saladas cruas têm maior risco de estarem contaminadas, se os vegetais não forem bem lavados e higienizados. Música Consumir frutas e vegetais crus, especialmente fora de casa, pode ser um risco principalmente para crianças e mulheres grávidas, que têm maiores chances de serem afetadas por doenças transmitidas pelos alimentos, como a toxoplasmose, e a cisticercose. Música Para evitar este problema, deve-se sempre lavar bem todos os vegetais, colocando-os de molho durante 30 minutos em água com cloro na proporção de 1 litro de água para cada 1 colher de sopa de água sanitária. Música Após retirar os alimentos da água sanitária, deve-se lavá-los com água corrente, para retirar o excesso de cloro. Música Veja outras maneiras em como lavar bem frutas e verduras. Música Alimentos enlatados, podem estar contaminados com a bactéria Clostridium botulino, que costuma estar presente em alimentos como palmito, salsicha e picles em conserva. Música Essa bactéria causa o botulismo, uma doença grave que pode levar à perda dos movimentos do corpo. Música Veja mais em botulismo. Para prevenir esta doença, deve-se evitar o consumo de alimentos em conservas, que estejam com as latas estufadas ou amassadas, ou quando o líquido da conserva está turvo ou escuro. Música As carnes cruas ou mal passadas, podem estar contaminadas com micro-organismo como protozoar e tuchoplasma gondii, que causa toxoplasmose, ou com larvas da tênia, que causa tênese. Música Assim, deve-se evitar comer carnes mal passadas, especialmente quando não se tem certeza da origem, e da qualidade da carne, pois apenas o cozimento adequado, consegue matar todos os micro-organismos presentes no alimento. Música O consumo de peixes e frutos do mar cruz, ou mal armazenados, como pode acontecer com sussis, ostras e peixes velhos, pode causar infecções intestinais, que provocam inflamação no estômago e no intestino, causando náuseas, vômitos e diarreias. Música Para prevenir a contaminação, deve-se evitar consumir sushi em locais desconhecidos, e com má higiene, ostras vendidas na praia sem estarem refrigeradas ou peixes velhos, com cheiro forte a aspecto mole ou gelatinoso, o que indica que a carne já não está própria para o consumo. Música O leite não pasteurizado, que é o leite vendido cru, é rico em diversas bactérias, que podem causar infecções intestinais, provocando doenças como salmonellose e misteriose, ou sintomas de dor, vômitos e diarreias causadas por colo e formes fecais. Por isso, deve-se sempre consumir leite pasteurizado, que é vendido refrigerado nos supermercados, ou leite UHT, que é o leite de caixinha, pois esses produtos passam por um tratamento com temperaturas elevadas, para eliminar as bactérias contaminantes. Música Os queijos moles, como o queijo brie, coalho e camembertis são ricos em água, o que facilita a proliferação de bactérias como a listeria, que pode causar dores de cabeça, tremores, convulsões e meningite, podendo levar à morte nos casos mais graves. Música Para evitar este problema, deve-se preferir queijos mais duros ou queijos industrializados com segurança na fabricação, além de evitar o consumo de queijos fora de refrigeração, que normalmente são vendidos em feiras e nas praias. Música A maionese e molhos caseiros, feitos com ovos cruz, ou que ficam fora da geladeira por muito tempo, são ricos em bactérias, que podem causar infecção intestinal, como os coliformes fricais, e a salmonela. Música Alimentos que são reaproveitados, feitos em casa ou vindos de restaurantes, são grandes causas de infecções alimentares devido ao seu mau armazenamento, que favorece a proliferação de bactérias. Música Para evitar este problema, deve-se armazenar as sobras de alimentos em recipientes limpos, e com tampa, que devem ser colocados na geladeira logo que esfriarem. Música Além disso, o alimento só pode ser reaquecido uma vez, devendo ser descartado se não for consumido após o reaquecimento. Música A água ainda é uma grande causa de transmissão de doenças como hepatite, leptospirose, esquistossomose e amebíase, que podem causar sintomas simples como vômitos e diarreia e até sintomas graves, como problemas no fígado. Música Assim, deve-se sempre utilizar a água mineral ou fervida para beber, e para cozinhar alimentos, para garantir que a água não será uma fonte de doenças para a família. Música Para identificar logo no início, veja quais são os sintomas da infecção intestinal. Música Música